Estamos de volta a Cruzeirinho na TV, sempre com surpresas e novidades pra vocês. No dia 3 de dezembro, fui ao show do cantor e compositor Guilherme Arantes em São Roque, no São Roque Clube. Ele gravou uma mensagem de Natal e fim de ano especial para aqui o nosso programa Cruzeirinho na TV. O show foi realização do formato outdoor e foi um sucesso. Consegui conversar com o Guilherme Arantes, foi super receptivo, uma pessoa maravilhosa, fiquei muito contente mesmo. Ele gravou uma mensagem pra nós, para o Cruzeirinho na TV. Então vamos conferir agora a mensagem de Guilherme Arantes. Oi pessoal do Cruzeirinho na TV, aqui é o Guilherme Arantes. Quero mandar um super abraço pra vocês. Bom Natal pra todo mundo, Feliz Ano Novo. Tudo de bom, a gente espera estar junto com vocês sempre aí. Sucesso, hein? Abraço. Guilherme Arantes, um dos grandes artistas brasileiros e compositor de músicas maravilhosas que marcaram a vida de muitas pessoas. Valeu Guilherme, muito obrigada mesmo. E parabéns formato outdoor, Eduardo Gomes, Fabiana Soriano e Roger Câmara. Parabéns pra vocês, muito obrigada.